que tava terminando, foi no final de 2013, tava terminando o estádio do Corinthians. Aí, mano, pá, eu vim com a moto, o que que foi? Peidou? Peidou de novo? Mais perto de você. Ah! Aí, mano, pá, quando eu passei na radial, porra, mano, e o polícia, ele tem que andar ligeiro. Eu ando aqui, ó, retrovisor. Eu paguei no retrovisor, a moto, pum, atrás. Aí eu vi que o garupa, ele tipo, tava assim, ó, sabe? Tipitando. É, olhando aqui, pá. Aí eu falei, pô, o cara vai me roubar. Aí eu, pô, 600 cilindradas, joguei uma pra baixo e, uau! Falei, eu vou descer a radial ali, pra chegar no estádio do Corinthians. Chega lá embaixo, eu jogo minha moto no chão, saco e vamos trocar, entendeu? Cara! É, não, tudo isso aí... Sangue frio, é isso, né? Não, não, tudo isso você vai analisando. Tá, entendi. Aí, velho, aí sempre tem uma coisa que dá errado, né? Eu, uau, desci a radial, quando eu cheguei lá embaixo, uma porra da lotação me fechou, cara. Puta que... Aí eu travei a roda traseira, fui brecando, opa, não bateu na lotação, parei, mano. Três metros na lotação. Aí o cara colou. Quando o cara colou, ele falou assim pra mim, ó, não reage, cara. Ele já sabia que eu tava armado. Caralho, que maluco, sangue no zoiu também de ir, né, mano? E outra, monta sem placa também. O cara falou, mano, é polícia. Aí ele falou assim, mano, e eu tava com colete e eu tava com uma blusa de moletom. Deu pra ver. Então, marcou o colete, entendeu? Porque eu sempre fui assim, velho. Deus ajuda a gente, mas a gente tem que ajudar Deus. Não é porque eu tô armado, que eu ando ligeiro. Velho, se tá frio assim, eu tô de moto. Eu não ponho o colete de camiseta porque não dá, vai marcar muito. Mas tá frio, velho. Onde você me trombar de blusa, eu tô de colete. Você confia em Deus, mas você tranca seu carro na hora de entrar em casa, né? É aquele negócio. Deus te ajuda. Por que que eu tenho colete? Porque Deus me deu. Falou, tá aí, cara. Eu não vou poder ficar 24 horas de olho em você, eu vou te dar um coletinho pra te salvar. Então, velho, aí quando eu brequei ali, o cara colou falando, mano, não reage. Eu abri a porta, a perna, a moto caiu, nós começamos a trocar tiro, eu e ele. Eu fui afastando. Tipo assim, bem perto mesmo? Tipo assim, daqui no GG. Cinco metros. Eu fui afastando e atirando, por quê? O atirar no cara, você não atira a princípio pra matar ele. Você quer que ele pare de atirar de você. Então você vai aqui, papapapá, papapá, no cara. É que você mirar na cabeça é difícil também, né, mano? Não dá esse negócio em você. Peraí que você tá no olho do cara, é só no stand. No tete a tete, velho, é. Você vai atirar pro cara parar de atirar em você. Aí o cara tomou seis tiros. O cara tomou seis tiros, vagabundo. E ele tava com 38 e descarregou 38. Seis bala, né? Isso aqui, a lotação aqui, nós trocando tiro na lateral da lotação. Aí eu vim pra cá, ele foi pra cá. Aí eu escutei o barulho da moto. O que aconteceu? O cara, ele tava numa falco, o cara subiu na garupa da moto, baleado. E eu fiquei esperando, falei, ele vai passar que eu vou atirar. Aí ele passou e eu, pau, acertei a perna do cara que tava pilotando. E foi embora, o cara. Aí eu naquela adrenalina, né, meu? E aquela muvuca do caralho, lotação baleada. Acho que ele tô na lotação, caralho. Todo mundo gritando. Todo mundo gritando. Aí o cara veio e falou, meu, você tá sangrando aqui. Você nem tinha visto? Eu tomei um tiro aqui, saiu aqui. Tomei outro aqui, saiu aqui. Nossa, varou os tiros? Os tiros varou. Eu tomei um na perna que bateu no osso e voltou o tiro, cara. Caralho, que eu chateou. Eu chateou no osso. Depois eu vou contar por quê. Aí, beleza. Aí eu tomei um tiro aqui, estourou meu celular. Então não tinha como eu pedir apoio. Aí desceu um cara do busão e falou assim, meu, eu sou polícia. Eu falei, e eu naquela adrenalina não deixava ninguém chegar perto de mim. Não, não, você é polícia, mano. E eu caio aqui. Então chama uma viatura pra me apoiar aí, cara. Eu tô baleado. Mas não chega perto de mim. Se chegar perto de mim, eu vou atirar. Mas por quê que essa... Não, porque aquela adrenalina, você não quer que ninguém chegue perto de você. Porque você tá com a arma ali. Você já não sabe quem é quem. Você já não sabe quem é quem. E aquela descarga da adrenalina de você deixa você assim, ó, cara. Milhão. Milhão, entendeu? Aí eu paro naquela situação, milhão. Aí o cara falou, não. Aí eu vi o cara ligando, né? Ô, Papa, eu tô com o Papa Mike aqui. Papa Mike é PM, né? Papa Mike baleado. Daqui a pouco eu já escutei a... Não, e nisso, antes dele chamar, dele descer, que eu atirei no cara, o cara foi embora, eu vi uma CGzinha, tava vindo. E a CGzinha, tipo, me viu com a arma na mão, os dois caras mijou. Porque eram duas motos e quatro caras. Caramba, os maluco tava amando no 4X1. Quando eu atirei nesse daqui, aí eu peguei e troquei meu carregador, porque eu sempre ando com o carregador sobressalente. Aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Mas meu carregador tá aqui, entendeu? Eu ando com dois. No mínimo dois. Esse daí é um reserva, então. Esse é um reserva. Tem o que tá aqui da minha pistola e esse daqui. Aí eu peguei e tava... Agachei, porque tem todo um procedimento pra você municiar a sua arma, né? Trocar o carregador. Se diminui a silhueta, então agachei ali no chão e tô aqui olhando pra todo mundo. Troquei o carregador, né, mano? Falei, agora pode vir. Se virem os outros dois ali, eu vou sentar o pau. Aí a gente chegou a viatura que foi me socorrer, me socorrer, e eu levou lá pro... Não foi pro Iva, não? Não foi pro Iva. Porque eu falei que tem um PS aqui na barreira grande, chama Iva, né? E a gente socorria... Quando a gente baleava o ladrão, a gente sempre socorria ele pra lá. Porque no Iva só tinha esparadrapo e gase. O hospital só tinha esparadrapo e gase. Leve ele pra lá, então. Mas o ladrão tomava batido, porque o ladrão morreu e se levava pro Iva. Levava pro Iva. Eu vi a maior treta com isso daí, porque o diretor do Iva foi reclamar de mim. O cara falando mal do meu hospital, pá. É, só você aumentar os negócios ali. E aí, falou tudo. Aí um monte de... Uns caras que me seguem falam... Não, mano, eu moro aqui perto do hospital. Até hoje tá uma bosta. Eu falei, então, ó, o diretor... Quando você... Em vez de você ir lá reclamar de mim, ajeita seu hospital aí, caralho. Ajuda o povo, caralho. É isso. É isso, entendeu? Ajuda o povo aí, caralho. O povo carente. Lá na barreira grande, meu, é um povo carente. Tá, tamanho deputado. Tá, tamanho deputado. Os caras tão pedindo pra você contar a porra aqui, ó. Tô contando, cara. Não, a porra, essa história aí é bacana, mano. Aí, beleza. Aí fui pro hospital, pá. Cheguei lá, o tenente que me socorreu... Não, eu não lembro o nome dele. Aí, ele falou... Pô, mas entrou um cara baleado lá no posto de saúde, lá no Robru. Aí, falou, vou lá tirar a foto dele. Você reconhece? Falei, na hora. Falei, o cara que trocou tiro comigo, eu não esqueço ele. Aí, ele foi lá, tirou uma foto. Falei, o cara tomou seis tiros. Mostrou a foto. Falei, é ele. É ele mesmo. Falei, é o próprio. Beleza, ó, tá preso já, pá. Aí, ele falou, Tigão, quantos tiros você deu? Falei, chefe, eu não contei, mas eu dei uma pala. Aí, ele pegou minha arma e falou assim... Aí, ó, tirou o carregador e falou, se o carregador tá cheio... Falei, vê o outro que tá na mochila. Aí, ele foi na mochila, pegou, tinha sobrado uma no carregador e uma na arma. Eu dei treze tiros nessa troca, entendeu? Aí, entrou o outro baleado na perna, entrou em outro hospital. Aí, foram lá e prenderam o cara também, entendeu? Prendeu os dois caras, um... Aí, um foi transferir pro Tito Setúbal, morreu. O Tito Setúbal, um desses que trocou tiro comigo. O que tomou seis tiros. É, o que tomou seis tiros, morreu. Que foi o que deve ter te acertado. É, o que não, o que trocou diretamente comigo. O outro ficou na moto, o outro não trocou. Aí, foi socorrido, pá, morreu, o outro ficou vivo. E aí, meu, graças a Deus, não era a minha hora. Porque o cara viu, o cara tirava das minhas pernas pra mim cair. Porque ele se ligou que eu tava de colete. Aí, como ele viu que eu não caía, aí ele deu na cabeça. Eu tava de capacete, aquele capacete Robocop levantado. Pegou de um lado da viseira e saiu do outro. Nossa, velho. Na cabeça, o cara me deu na cabeça. E o lance do osso? Do Rick G. Não, então, aí foi isso aí. Eu fui pro raio-x. Fui pro raio-x, fizeram o raio-x. Aí, o tiro pegou perto da femoral e tava sangrando muito. Aí, eu tive que fazer um exame pra ver se tinha afetado a femoral. Fiz o exame, não deu nada. Aí, depois eu encuquei, né? Falei, pô, fiquei lá na maca, né? Entrada, saída. Entrada, saída. Legal. Entrada. Você ficou pensando isso na maca? Não, não, não. Isso não, mano. Eu lá na quarta do hospital. E eu encucado. Falei, entrada. Cadê a saída? Falei, será que saiu do meu cu? Que já tá furado mesmo. É, já tá furado mesmo. Ele aproveitou o caminho. Pô, aí será? Eu cheguei ao médico. Falei, doutor, chega aí. Falei, entrada. Falei, peraí. Entrada, saída. Entrada, saída. Entrada. Cadê a saída? Eu falei, então. Nós já olhamos sua radiografia umas 10 vezes. Eu chamei até outros médicos. Só tem uma explicação, cara. Você tomou um tiro aqui, pegou no seu femur e voltou. Só essa explicação. Porque você não tem chumbo dentro do seu corpo. Mas como assim? Voltou, voltou pelo mesmo lugar. Pelo mesmo lugar. Pelo mesmo lugar. Tipo o ping pong. Pegou assim, a bola voltou. Pegou e voltou. O médico ficou assim, morra. Só tem essa explicação. Tipo o super-homem quando toma tiros. É, é. Bum, pega e volta a bola. Só tem essa explicação. Não tem outra. Porque nós já fizemos todo tipo de exame em você pra saber. Porque você deixar um chumbo no corpo é perigoso. Porque mesmo que seja um pedaço, ele se movimenta. Infecciona, né? Também. Pega uma artéria. Ele entra na artéria e vai no coração já. É saco. Nossa. Entendeu? Então os médicos têm essa preocupação. Pô, tomou tiro. Vamos ver. A entrada sai. Só não sei quem entrou e saiu. Se entrou e saiu, beleza. Melhor ainda. Mas vamos... Só a entrada? Vamos procurar esse chumbo. Aí o médico falou isso daí pra mim e falou, ô doutor, beleza, maravilha, né? Tô vivo. Aí semana seguinte ele foi viajar, passou pelo aeroporto. Pem, pem, pem. Capitando. Não. O aeroporto aí é outra conversa, né? Eu tenho uma prótese total no quadril, né? Num acidente de moto. Mas é todo fodido. Acabou, caralho. É, cabeça do fêmeo. Vamos mudar seu nome, caralho. Botar robocopo. E tem uma história sobre...